Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? E neste vídeo eu irei te mostrar um programa gratuito aí pra você utilizar Allpapers animados em seu Windows 11, né? Que muitas pessoas me pedem Ah, Dorize, qual é esse Allpapers que você tá utilizando? Então, eu vou mostrar todo o passo a passo de como fazer o download Como baixar os Allpapers E como configurar o programa que eu vou mostrar pra vocês Em PC fraco também, tá? Então, vamos lá para o vídeo Beleza família, estamos aqui no Windows 11, né? Como vocês podem ver, eu tenho esse Allpapers aqui, ó, animado Cara, fica muito legal E pra eu utilizar esse Allpapers aqui, ó Eu utilizo esse programa aqui, ó, galera O Allpapers Engine Que esse aqui é a versão da Steam É um software pago, tá? Ele é bem baratinho, tá? Mais ou menos, acho que 8 a 10 reais, beleza? E aqui tem um monte Esses daqui, é os que eu baixei, né? Então, aqui embaixo vocês podem ver o nome dos Allpapers, né família? Que muita gente me pede Ah, Dorize, qual Allpapers você usa? Então, eu vou baixando e colocando aí De acordo com como eu vou gravando os vídeos, né? Tem alguns aí que eu nem sei o nome Então, eu vou passando aqui só pra vocês verem os nomes aí Aí vocês podem pausar Mas, nesse vídeo eu vou mostrar um outro aplicativo Que lá sim você pode usar os Allpapers gratuito Sim, galera É um dos melhores aplicativos que eu achei aqui na internet Eu vou mostrar pra vocês Inclusive, ele tá aqui na Microsoft Store, né? Na lojinha da Microsoft Então, vamos lá Talvez a maioria já conhece qual é Mas, é isso aqui, ó, galera É o Lively Beleza? Vamos pesquisar E vamos baixar ele Vamos aqui baixar, né? Esse aqui, ó Lively Allpapers Vamos instalar E o legal Que ele é Ele tem código aberto Lá no GitHub, né? Então, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês Cara, ele é muito simples de utilizar Beleza? É, vamos abrir ele aqui Eu vou fechar aqui o Allpapers End, né? Vamos sair Olha só Esse aqui Já é O Outro aplicativo gratuito, né? Galera Que ele está aberto aqui, ó Lively Allpapers Vamos abrir ele Dá um duplo clique E aqui, ó Ele já vem Alguns gratuitos, né? Olha só que bacana Vamos colocar esse aqui Essa água-viva Olha só que bacana E olha só que top E ele é bem mais leve Que aquele pago que eu mostrei pra vocês, né? Então Aqui tem alguns que vocês podem utilizar Esse aqui da tabela periódica É muito bonita Olha só que top, galera E olha só que bacana, galera Conforme eu vou passando o mouse Ele vai fazer nossa animação E se você quiser ver A tabela periódica aqui do Vamos ver aqui do Carbono Acho que é esse aqui Vamos apertar em cima E vocês podem ver tudinho aqui, ó Aqui em cima Vamos ver se vai funcionar Ah, funciona sim, galera Olha só que massa Caraca, velho Muito legal, né? E o que é bacana Desse aplicativo aqui, família É que vocês podem colocar Os próprios Allpapers, né? Eu vou baixar alguns aqui Vamos digitar aqui Allpapers Animados Vamos aqui em algum site Vamos aqui no Pixabay E aqui vocês podem baixar qualquer um Vamos baixar um aqui Só pra mostrar pra vocês Vamos baixar esse aqui, ó Esse aqui parece ser bonito Aqui vocês podem ver o preview do Allpapers, né? Vamos fazer o download Ó Aqui embaixo tem a resolução, né? Que vocês podem escolher Vamos escolher a melhor Que é Full HD Tá baixando aqui Show de bola Após baixado, né? Vamos aqui no aplicativo Vamos adicionar E aqui vamos apertar em Browse E também vocês podem colocar link Do YouTube aqui Que também vai funcionar como plano de fundo Olha só que bacana Vamos aqui no Browse Vamos lá na pastinha Downloads E vamos escolher o arquivo ali Que você baixou, né? Aqui você pode dar um nome, né? Eu vou colocar OK aqui Aí você espera aí carregar, né? Ele vai aparecer aqui, ó Basta você dar um duplo clique Que ele já vai ir Aqui na sua área de trabalho Olha só a qualidade Que bacana, né? E Vamos fazer algumas configurações Quando você não estiver olhando A sua área de trabalho Ele vai ficar pausado, tá? Então vamos ativar essa opção aí Porque senão vai ficar muito pesado O Windows, beleza? Então vamos aqui nas configurações Aqui vocês podem ativar Iniciar com o Windows, né? Caso queira Vamos ativar Aqui eu tenho o modo Dark Aqui podemos deixar Vamos aqui em desempenho Ó Quando outro aplicativo estiver em tela cheia Vocês podem pausar Outro aplicativo em foco Defina o que fazer Quando um aplicativo está em foco Eu acho que aqui Se você estiver com outro aplicativo aberto Ele vai pausar, né? Então vamos colocar aqui em pausar Vamos ver É Olha só Ele não está funcionando Mas se eu clicar aqui na tela Ele vai voltar Mas se eu apertar aqui no aplicativo Ele pausa Legal Então vocês deixam Ele como pausar, né? Quando estiver na energia da bateria Aqui caso você queira, né? Para economizar bateria Você deixa em pausar, né família? Vamos pausar Quando estiver na economia de bateria Aqui você deixa em pausar também, né? Senão sua bateria vai lá Quando você estiver na área de trabalho remota, né? Então se você estiver Assessando o PC de alguém, né? Ou vice-versa Você deixa em pausar também, tá família? Regra de exibição em pausa Pausar o plano de fundo Somente na tela em que o aplicativo está em foco Ou tela cheia, né? Todos Pausar o aplicativo de fundo em todas as telas Se algum aplicativo está em foco ou tela cheia Então aqui você também pode escolher Por tela Ou todas as janelas, né? Então aqui vocês também podem escolher Eu vou deixar em todas as janelas, tá família? O algoritmo de pausa Aqui você deixa em primeiro plano Para ele pausar E é isso aí, família Assim ele não vai ficar pesado Ele só vai funcionar Nesse modo ali que eu mostrei para vocês Se você estiver Olhando aqui Apenas na área de trabalho, tá? Aqui vocês não precisam mexer em nada, tá família? Aqui se precisar Tem outros Reprodutor de vídeo, né? Stream Aqui vocês podem alterar Até 1080p Plus Eu não sei se é a versão 60 frames Eu creio que é Aqui vocês podem escolher Outro formato de vídeo E reprodutor de GIF também Tem Funciona no GIF também Então é isso aí, família Esse aqui para mim é o melhor programa gratuito, né família? E funciona no Windows 11 Como eu estou mostrando para vocês Beleza? Então É isso aí Conta com o seu gostei Qualquer dúvida É só chamar É isso aí Valeu, falou Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.